E está no ar o programa Felicidade Urgente. Na primeira parte do nosso Felicidade Urgente de hoje, você vai conhecer a campanha do projeto Chuveiro Solidário para arrecadar novos itens para doação. No segundo bloco, vamos mostrar o trabalho solidário de um dentista que realiza atendimentos gratuitos na Zona Norte de Natal. E finalizando o programa, vamos mostrar o abrigo Juvino Barreto que está precisando de doações de fraldas e alimentos. Tudo isso é depois de um intervalo. Mostra daí porque é bem rapidinho. Gentileza gera gentileza, gentileza gera gentileza. Todo ser nascido é um ser bem-vindo. Estamos de volta com o programa Felicidade Urgente. Olha, semanalmente eles vão às ruas para oferecer banhos para as pessoas que vivem em situação de rua, como também alimentos e roupas. Eu estou falando dos voluntários do projeto Chuveiro Solidário. O grupo conta com o apoio da Sociedade com Doações para realizarem a missão de ajudar aos mais necessitados. Neste momento, eles estão precisando com urgência de alguns itens para doação. Com a matéria, na tela. Hoje a Felicidade Urgente veio até o bairro de Ser Rosado, um dos pontos que são atendidos pelo projeto Chuveiro Solidário. Iniciativa que leva doações e banhos para as pessoas em situação de rua. Hoje o grupo está precisando de algumas doações para continuar com o serviço. E é com o Laudeci, voluntário do projeto, que nós vamos conversar agora para falar sobre que doações são essas. Laudeci, hoje quais são os principais itens que o projeto está precisando para continuar os atendimentos? Perfeito, Ananda. O Chuveiro hoje, nós estamos com uma necessidade muito grande, principalmente com bermudas. Bermudas masculinas, que é a maior concentração de uso que nós temos nas ruas. E, segundo, estamos necessitando também de lençóis e, principalmente agora que começam as chuvas, então a necessidade é muito grande. E barbeadores também, que é descartáveis, que também o consumo é muito grande. E, fora isso, também outros recursos financeiros também, para manutenção do chuveiro, que esse é o tempo inteiro, é muito grande a despesa. Então, quem puder ajudar, sempre é muito bem-vindo. Laudeci, para quem ainda não conhece o trabalho do Chuveiro Solidário, explica para o pessoal que está assistindo a gente, que atendimento vocês fazem, que ajuda é essa que o projeto leva para as pessoas em situação de rua? Perfeito. Bem, o Chuveiro Solidário, nós estamos completando agora, vamos completar sete anos de trabalho em rua. E nós atendemos diretamente as pessoas em situação de rua, atendendo as necessidades deles para a higiene pessoal. Esse é o foco principal. Mas, além disso, além do banho, cortes de cabelo, nós atendemos também com alimentação, onde nós temos o suporte, onde as pessoas recebem os kits de alimento, com quentinhas, sopa, enfim, refrigerantes, tudo mais. E também já recebem os kits para o banho. Então, ali eles já recebem a roupa, que vão ser substituídas, e os kits de higiene. Então, eles passam para o banho e aí automaticamente ficam já à vontade, como tem de ser. O projeto tem sete anos de história, atende uma média de 120 pessoas e realiza 80 banhos por ação. Uma iniciativa inspirada na solidariedade. Um serviço bem completo, né, que atende essa população de uma forma bem ampla. E, Laudice, hoje nós estamos aqui, né, no bairro do Descerrosado, em uma rua que vocês fazem esse atendimento. Mas isso não é fixo, né? Vocês costumam fazer aí um roteiro, é um percurso, passam por várias áreas quando estão realizando a ação. Isso, nós saímos todas as semanas, né, e a cada dia de ação nós fazemos um percurso diferenciado. Aqui, por exemplo, é um dos locais onde nós atendemos, onde aqui há, assim, uma concentração muito grande de pessoas em situação de rua. E esse ponto em específico, também há muitos usuários de drogas ilícitas. E, mas mesmo assim, necessitam também de atendimento. E é aqui, nesse ponto, nós fazemos o atendimento a cada 15 dias, mais ou menos, nós retornamos. E aqui são atendidos uma média de 80 a 100 pessoas, dependendo do dia, né. E fora daqui, nós fazemos roteiros também diferenciados, onde nós vamos passando pelas ruas de Natal, e onde encontramos pessoas já em situação de rua, nós paramos e prestamos o atendimento. E como que é essa recepção, Aldeci, quando vocês chegam, né, para realizar a ação? Como é que vocês são recebidos? Como é que essas pessoas, né, recebem vocês, recebem essa ação tão bacana, tão importante que é a do chuveiro? É, realmente é gratificante até, porque nós somos recebidos praticamente com festa. Porque para eles o chuveiro é, assim, uma necessidade extrema. Porque alguns deles passam dias sem higiene pessoal. Então, quando nós passamos, nossa, somos recebidos, assim, com muita alegria. Porque é a única forma que eles têm, tá, de se higienizar, pegar uma roupa nova para que eles possam substituir as que já estão bem comprometidas, né. E assim, para eles, é realmente a melhor coisa do dia, que pode acontecer para eles. O trabalho do Chuveiro Solidário é composto por uma equipe de 15 voluntários fixos, que fazem um percurso passando por diversos bairros da cidade. Hoje, assim, o que está à frente, né, do projeto, assim, o que está aí com o pessoal, mas o projeto é feito por outros voluntários, né. Hoje o grupo conta com quantos voluntários, vocês aceitam novos voluntários, né, quem está assistindo a gente também pode participar das ações de chuveiro? Sim, com certeza. Bem, à frente todos nós estamos, porque no nosso grupo não tem, assim, um mais do que o outro. Todos somos voluntários e atendemos diretamente a necessidade de cada um pelo prazer que nos dá de fazer isso. Então, o voluntariado, nessa situação de atendimento de rua, ele é muito importante, porque nem todos têm, assim, essa vontade de estar na rua, né, principalmente durante as madrugadas, mas no nosso grupo hoje nós temos uma base de 10 a 12 pessoas, chegando a 15 pessoas no montante de apoio direto. São muitos os voluntários que apoiam também em segundo plano, tá, em off, mas os que estão na linha de frente chegam a 15 pessoas, que se alternam, né, dentre os dias. Alguns são fixos, que vêm praticamente todas as ações e outros vêm esporádicos, né. Mas aqui fica também o apelo para aquele que está nos assistindo e queira servir esses irmãos que estão na rua, venham conosco. Então, o Chuveiro Solidário está de portas abertas para receber todos aqueles que queiram participar também nessas ações. Laudeci, e já são sete anos de história, né, um projeto aí que já tem uma história bem ampla, uma história sólida, né, com o social aqui na cidade. Para você, como que é, né, estar à frente dessa atividade, estar ajudando essas pessoas? Teve algum momento, alguma situação assim que te marcou mais em todos esses anos de projeto? É difícil lhe dizer qual marcou mais, porque todas elas marcam, principalmente quando nós encontramos pessoas que eram, assim, até bem-sucedidas e hoje estão nas ruas, coisa que pode acontecer com qualquer um, tá, e são os altos e baixos da vida. Mas o mais gratificante é você ver aquela pessoa que está ali naquele momento em situação de rua, está recebendo o auxílio, só que ele ainda não para estabilizado naquilo. Ele busca algo mais para sair daquela situação e acaba saindo. Então, isso é o mais gratificante, sabendo que o apoio que ele recebeu um dia serviu para que lá na frente ele não precisasse mais daquilo. E muitos deles que nós encontramos nessa situação, que aconteceu isso com eles, tá, que quando nós os encontramos na rua, nossa, nos recebem, assim, com a maior alegria, justamente porque são gratos, é devido àquilo que receberam naquele momento de dificuldade. E hoje, muitos deles fazem o que nós fazemos. Passaram também a auxiliar outros que também nada têm. Para ajudar o grupo, realize a sua doação. E para quem está assistindo a gente que quer ajudar, quer realizar a sua doação, como que as pessoas conseguem entrar em contato com vocês e doar para o projeto? Pode entrar pelo Instagram, ali, arroba Chuveiro Solidário. Tem tudo sobre as ações que nós realizamos, né, sobre o Chuveiro Solidário. E também tem as referências das doações, onde pode ser entregue e tudo mais, e as necessidades que nós temos praticamente todas as semanas. É isso então, recado dado. Você que está assistindo a gente, colabore, faça a sua doação e faça aí a diferença nesse projeto tão importante que transforma vidas, que ajuda essas pessoas que tanto precisam. Essa matéria foi feita com imagens de Diego Santos e Denilson Tavares. Ananda Braga, para o Felicidade Urgente. Gente, é um trabalho solidário e muito bacana, que não pode parar. Faça a sua doação e ajude os voluntários a levarem dignidade para moradores de rua. Depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de um dentista que realiza atendimentos gratuitos na Zona Norte de Natal. Então, estamos já! Minha história com o Varela Santiago começou em dezembro de 2015, quando eu tinha 12 anos, e descobri que estava com caroço no ovário direito. Lá eu me internei, fiz todo o procedimento antes da cirurgia, fiquei internada após cirurgia, depois voltei para iniciar a quimioterapia. Fiz seis meses de tratamento, foi um tratamento doloroso. Eu tinha muito medo mesmo de não conseguir vencer, porque eu vi ali as pessoas não resistindo, eu achava que eu poderia ir a qualquer momento, mas tinha aquela esperança lá no fundo de que ia dar tudo certo. Minha história com o Varela foi uma história de agradecimento, e quando eu estava em tratamento, eu não tinha nada, eu tinha apenas a fé, e acredito, foi o suficiente. Estamos de volta com o programa Felicidade Urgente. Agora você vai conhecer o trabalho de uma dentista que decidiu fazer a diferença na vida das famílias mais carentes. Ela realiza atendimentos gratuitos na zona norte de Natal para pessoas de baixa renda. Acompanhe a matéria. Na tela. Muito mais do que a estética, um sorriso bonito também representa a saúde, mas infelizmente não são todos que têm condição financeira de manter um tratamento odontológico. Hoje nós vamos conhecer um projeto que realiza esses atendimentos de forma gratuita. Vamos aqui conhecer o pessoal. A Liliane Araújo realiza esse trabalho há três anos aqui na zona norte, atendendo pessoas de baixa renda de forma gratuita. Liliane, conta para a gente o que foi que te motivou, por que realizar esse trabalho aqui no bairro. Certo. O que me motivou foi perceber que muitas pessoas têm o desejo de transformar o sorriso. Vale se alentar que o sorriso vai muito além de um sorriso bonito, de estética, questão de saúde. Então, tendo em vista que esses pacientes precisavam e não tinham condições, eu idealizei o projeto e acolhi essas pessoas aqui na Liliodonto. A clínica possui seis anos de história, mas as atividades do projeto só foram iniciadas em 2021. Nesse período, mais de mil pessoas já foram atendidas gratuitamente. Fala para a gente, com que frequência vocês atendem as pessoas pelo projeto? Quantos pacientes vocês costumam atender? Prontos. Nós somos quatro unidades, né? E todos os dentistas que atendem na Liliodonto atendem pelo projeto. Dessa forma, a gente consegue abranger um público bastante... Um público bom, né? Várias pessoas. Então, a gente atende de oito a dez pessoas por dia. E qualquer tratamento vocês realizam aqui de forma gratuita? E que tratamentos são esses que vocês conseguem realizar sem o pessoal pagar? Certo. Nós fazemos todos os tratamentos. Tudo que o paciente precisa, a gente faz. Extração, restauração, limpeza. Fazemos entrega de prótese também. A gente está aqui dentro de um consultório, né? Do consultório da Lili. Onde já está acontecendo um atendimento, né? O pessoal está aqui trabalhando. E como você falou, não é só você, né, Lili? Todos os dentistas aqui do consultório realizam esse atendimento. Isso. Eu idealizei o projeto e conversei com toda a equipe. E graças a Deus, né, todos abraçaram a causa. Entre os jovens, o principal pré-requisito para participar do projeto é ser estudante de escola pública. E os adultos precisam comprovar a situação de baixa renda ou desemprego. Essas pessoas, elas precisam estar desempregadas, né? E quando crianças e adolescentes precisam estar matriculados em escola pública. Como também precisam estar vacinados contra a Covid-19. E é importante a gente destacar que o projeto não tem nenhuma parceria com nenhum setor público, nem privado. Tudo é mantido com as doações da própria Lili, que é quem mantém o projeto com o seu salário, não é isso? Eu pego uma parte do meu salário e invisto em prova dos pacientes, né, que vivem em situação de vulnerabilidade social. A voluntária fala com emoção sobre as vidas transformadas pelo projeto. Nesses três anos de projeto, eu imagino que você já tenha recebido muitas situações difíceis, né? De famílias, assim, que realmente estavam precisando desse atendimento. Tem alguma história que te marcou mais durante esses anos de projeto, né? De alguma situação, assim, que ficou na sua memória, que você conseguiu ajudar o pessoal? Tem, sim. Uma das histórias, né, são várias. Mas uma delas foi de uma paciente, né? Ela apanhou muito, apanhou muito do esposo e perdeu todos os dentes. Daí a gente conseguiu devolver autoestima, qualidade de vida e esperança, né? A gente conseguiu amenizar o trauma dessa mulher. A gente vê que você se emociona, né? Em falar sobre situações como essa, que eu imagino que deva ser muito emocionante estar aí transformando não só o sorriso, mas a vida dessas pessoas. Como é pra você ser esse instrumento de transformação, né? Como é que você se sente sabendo que você faz aí a diferença na vida dessas famílias? É porque, assim, as pessoas elas esperam muito um futuro melhor, né? E eu acredito que a gente pode ser melhor hoje. Dividindo o que a gente tem hoje. Pra que amanhã realmente a gente tenha um futuro melhor. Então, assim, eu me sinto agraciada por Deus por me fazer, me usar como instrumento na terra pra poder iluminar a vida dessas pessoas. E, Lili, como é que é a reação, né? Eu imagino que deva ser o momento mais emocionante, né? Quando você pega um paciente aí que passou por situações como a dessa senhora que a senhora relatou, e eles se olham no espelho, conseguem sorrir. Qual que é a emoção deles? Qual que é a sua nesse momento? Eu sinto que a minha passagem, né, está valendo a pena. Porque eu acredito muito que a gente tem que viver pra servir, né? Então, eu me sinto, como eu te falei anteriormente, agraciada por Deus, né? Pra que eu possa estar transformando vidas através do sorriso e da saúde bucal. Ednilma Rodrigues explica que procurava atendimento odontológico para os filhos no posto de saúde, mas que sempre era muito difícil conseguir o serviço. No projeto, o atendimento foi rápido e eficiente. Foi uma amiga minha que me avisou que tinha esse projeto, da Lili Odonto. Porque até então ela errava o posto de saúde. Só que quando tinha material, aí as dentistas estavam de férias. E quando a dentista está lá no posto, que geralmente as dentistas sempre ficam lá, falta material. E aqui não, aqui o atendimento é completo. Por isso que eu vim pra cá e trouxe meus docinhos e agradeço muito pela oportunidade de estar aqui participando desse projeto. E essa é a primeira vez que a senhora está trazendo eles aqui, né? Me diga o que a senhora está achando, se a senhora gostou, o que a senhora está achando aqui do atendimento. Estou achando o atendimento excelente. Pra mim está tudo ótimo, graças a Deus. Vamos aproveitar aqui pra passar o serviço, né? Pro pessoal que está assistindo a gente, que precisa do atendimento, mas que não tem condição de pagar. Como que as pessoas conseguem estar agendando, né? Sua consulta, sua avaliação aqui na clínica. Pronto, essas pessoas precisam entrar em contato com qualquer uma das nossas unidades, né? E as meninas, né? Nossas colaboradoras vão estar passando pra essas pessoas o que realmente precisa pra elas ingressarem no nosso projeto. Li, só pra deixar claro pro pessoal que está assistindo. Explica onde ficam as clínicas, que são quatro unidades, né? Passa os endereços pro pessoal conseguir chegar até lá. Certo. A nossa unidade um, né? Fica aqui no Potengi, na Avenida Doutor João Medeiros Filho. A nossa unidade dois, na Pompeia. A nossa unidade três, na Nossa Senhora da Apresentação. E a nossa unidade quatro, na Tomás Landino e Gapol. E tem alguma rede social, algum telefone pra contato que você possa também passar pro pessoal que quer entrar em contato com vocês? A rede social, né? É a do projeto, projeto Lili Aldão de Solidário. Um sorriso muda uma história. E o contato pode ser no 988420115, que é a da nossa matriz. É isso, então. Fica o recado, fica o serviço, né? Você que está precisando, agende a sua consulta. Vamos agir também de forma honesta, né? Como a Lili falou, o projeto atende famílias carentes, pessoas desempregadas, crianças, adolescentes de escola pública. Então, venha realizar o seu atendimento. Não desista do seu sorriso, não desista da sua saúde. E venha aqui marcar sua consulta. Essa matéria foi feita com imagens de Diego Santos e Denilson Tavares. Ananda Braga, por Felicidade Urgente. Olha, para realizar um trabalho voluntário e solidário desse nível, é preciso muito amor ao próximo. E eu quero parabenizar a doutora Liliane pelo grande exemplo de responsabilidade social. Vamos para um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre as atividades e as necessidades do abrigo Juveno Barreto. A instituição está precisando de doações de fraldas e alimentos. Voltamos já! No início de 2017, tive a oportunidade de fazer entrevista lá no Vale do Santiago, com o menor aprendiz. Já fui com uma alegria enorme, pois sabia que eu ia voltar para um lugar onde foi muito bem atendido. No tempo que eu era paciente, depois de ter recebido alta, eu fiquei com uma dúvida e uma pergunta dentro de mim. O que eu poderia fazer para retribuir todo aquele amor, todo aquele carinho, todo aquele amparo que aquele pessoal teve comigo, com minha mãe? E como tem até hoje com todos os pacientes que ela lhe passa. Hoje, com 20 anos, ano de 2020, eu respondo aquela pergunta que eu fiz a mim mesmo quando criança. O que eu poderia fazer para retribuir tudo aquilo que fizeram por mim? Hoje, eu sou funcionário do Hospital Vale do Santiago, trabalho com muito amor, muita dedicação e muito empenho, pois vejo que lá as coisas funcionam. Lá as pessoas trabalham com amor, não tem só a questão do trabalho, faço por obrigação. Não, existe sim um amor antes de tudo. Estamos de volta com o programa Felicidade Urgente. Olha, há mais de 70 anos, o Instituto Juveno Barreto tem um trabalho voltado no acolhimento de idosos na nossa capital. A casa conta com a ajuda de doações para manter as atividades. Hoje, o abrigo precisa urgente de fraldas e alimentos para os acolhidos. Acompanhe a nossa matéria e veja como você pode ajudar. Na tela! Neste ano, o Juveno Barreto comemora 82 anos de história acolhendo idosos de todo o Rio Grande do Norte. E para continuar com essa história de bondade e de ajuda ao próximo, a instituição conta com a sua ajuda. Eu estou aqui com a Jéssica, que trabalha no marketing da instituição, e ela vai conversar com a gente sobre esses itens, né Jéssica? Que a casa hoje está precisando de algumas doações urgentes. A gente costuma fazer uma atualização toda semana, junto com o pessoal da nutrição da casa, para os itens que a gente está precisando de momento. E hoje, essa parte de café da manhã é o que a gente está necessitando mais. Leite, que pode ser leite em pó, biscoitos entre doce e salgado, que pode ser o creme cá, que é o bolacha Maria Maisena, que eles também fazem muito uso na parte do café da manhã. O próprio café, que eles também tomam muito. Aveia, mucilom, farinha láctea, tudo isso é muito bem-vindo, como qualquer outra doação aqui possa vir. Se você puder deixar outro íntimo de vinho, claro que a gente vai receber de todo o coração. Além de fraldas geriátricas de todos os tamanhos, que a gente também sempre precisa bastante, porque o fluxo é muito grande. A demanda da casa é constante. Por dia, são usados vários pacotes de fralda, o que faz a necessidade de doações ser frequente. Hoje a gente acolhe em torno de 80 idosos na casa, entre homens e mulheres, e a gente tem alas de usar camados. Os idosos que são de menos locomoção, então a gente usa muita fralda. Então a durabilidade é sempre mínima, que a gente sempre tem que estar trocando, dando aquela assistência. Os cuidadores têm toda essa atenção com eles, graças a Deus. Então por isso que essa demanda de fraldas é muito alta. A gente agora no momento está aqui na sala da terapia ocupacional, tem alguns idosos aqui já fazendo as atividades. E a rotina deles é basicamente essa, né, Jéssica? Eles acordam, fazem as atividades deles e as refeições, o que é muito importante. Isso, eles acordam cedinho, já fazem o banho deles. Aí tem os dias da sala de terapia ocupacional, temos a terapeuta, a Priscila Monique. Ela está aqui três dias na semana e eles costumam vir fazer atividades, tem algumas pessoas que vêm de fora fazer ações. Aí a gente junta útil, agradável, né, junta todo mundo, faz aquela açãozinha com eles. Como também tem ações externas na quadra, né, festinhas com datas comemorativas, que a gente não pode deixar mesmice acontecer, né. A gente sempre faz com que eles tenham uma mudança de rotina para não ficar todo mundo parado no seu lugar. E eles sentem falta disso. Jéssica, como é que esses idosos chegam, né, até aqui a casa? Como é que funciona a chegada deles aqui no Juvino? Pronto, hoje a gente só está recebendo idosos vindo através da SENTAS, né, que é a Secretaria de Assistência Social. Onde eles lá recebem como se fosse um cadastro, né, de pessoas procurando da sociedade civil. E não só determinam para o Juvino, como para qualquer outra instituição filantrópica. A gente só está recebendo através da SENTAS hoje. E a fila de espera continua grande, né. É importante as pessoas entenderem que essa demanda do Juvino, ela é constante. Então sempre são muitos idosos, por isso que essa ajuda é sempre bem necessária. Isso, a demanda é muito alta, né, porque existem muitas pessoas que às vezes não tem, tem idoso que não tem um parente, tem idoso que não chegou a casar, não teve filho. Como também tem idoso que às vezes só tem um filho e não tem como cuidar, né, desse idoso que às vezes tem filhos também em casa, né. Então é toda uma situação. Mas quem puder cuidar do seu pai, claro que a gente vai dar prioridade sempre a quem pode cuidar. Quem não pode, a gente abre essa sessão para as instituições, não só o Juvino, como qualquer outra que possa receber aquele idoso, né. A casa ainda arca com custos de manutenção e folha de pagamento, o que faz as despesas serem altas. 80 idosos, né, é uma quantidade grande aí de moradores, é uma instituição que ajuda muitas pessoas. E para manter tudo isso, eu acredito que a estrutura de funcionários também precisa ser bem grande, né. Isso, temos em torno de quase 90 funcionários na casa, né, para poder dar conta, né, de amparar e cuidar de todos os idosos. E é isso, né, a gente sempre está buscando acolher e manter a casa como vai fazer agora 82 anos. E como nós sabemos, né, a casa, ela não tem fins lucrativos, é uma instituição filantrópica. E para manter esses 90 funcionários, esses 80 idosos, é uma ginástica grande que vocês fazem mensalmente, né. É, com certeza. A parte do financeiro do Juvino é a parte primordial, né. Porque a gente não só tem que contratar esses funcionários, como mantê-los, né. Tem que pagar, graças a Deus, mensalmente. A gente recebe em dia com toda força, dedicação da irmã, né, Rita de Cássia, que é a diretora da casa. Temos o setor do telemarketing, que ajuda a manter, né, esse salário dos funcionários. Inclusive, já convido vocês, quem quiserem ser um doador, né, qualquer valor faz a diferença, seja a doação mensal, eventual, em campanha, tudo, qualquer valor faz a diferença. Como também a gente tem o repasse que a gente recebe através da prefeitura, né, para cada idoso que vem através das sentas, só que nunca é demais, né. Sempre os custos são muito altos, todo mundo sabe que o custo do idoso é muito alto. E para tratar com qualidade como a gente trata, né, a gente tem que ter sempre aquele dinheirinho a mais para a gente dar tudo do bom e do melhor para eles, né. Dona Josefa é moradora da casa há dois anos. Ela elogia o trabalho do instituto e entende a importância das doações. Faz dois anos e dois meses que eu estou aqui. Eu gosto muito daqui. Eu gosto das atividades, eu gosto dos cumprimentos que a gente tem aqui, né, do pessoal daqui e que vem de fora também. Eu gosto muito. E, portanto, eu não tenho outra coisa a falar do Juvinho. Me tratam bem, os principais me tratam muito bem e os médicos também. Parece até que eu sou uma pessoa muito conhecida. E, graças a Deus, até aqui eu estou me sentindo bem. Nunca tive nada a falar do Juvinho. Eu acho muito importante as doações daqui e o modo de tratar as pessoas também. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito de tudo que acontece aqui no Juvinho. Eu gosto, né. O pessoal que está em casa, que quer trazer um alimento, que quer trazer uma ajuda, eles podem vir até aqui. Tem algum número de PIX, telefone? Como é que essas pessoas conseguem fazer a doação aqui para o Juvinho? Pronto. Quem quer vir deixar pessoalmente pode vir direto na instituição. Se quiser vir até aqui. Funcionamos das sete da manhã até as dezesseis e trinta. Sempre tem uma equipe na frente do Juvinho para estar recebendo todo mundo. Geralmente fica uma irmã aqui na frente também recebendo as doações. Porque a gente, ela não só gosta de receber, ver as pessoas que vêm deixar aquela doação de coração, né. Como a gente também gosta de conversar, de saber que às vezes sempre pessoas que vêm deixar doações têm histórias para contar, né. Às vezes vem doar roupas que foi de algum parente, aí conta, conversa. E assim vai. Não só doações de alimento, fraldas, materiais de limpeza, como roupas, acessórios. Depois a gente tem um bazar, que a gente também recebe doações de tudo e é revertido para casa. Então é isso. Vamos aproveitar agora esse momento para fazer o convite, né. Você que está assistindo a gente, traga sua doação. Jéssica, convido o pessoal para doar, né. Para que as pessoas venham até aqui, conheçam o trabalho do Juvinho e ajudem esses idosos que precisam. Pois é, convido todos vocês, né. Para chegar no Juvinho Barreto, Avenida Almirante Alexandre Indelencar. Venham deixar sua doação. Tudo é muito bem-vindo, como eu falei antes. Acessem também o Instagram, arroba juvinho barreto, tudo junto em minúsculo. Lá a gente coloca todas as postagens, as necessidades, as ações que a gente faz. Sempre bem atualizado. Qualquer dúvida, pode falar no direct, que a gente sempre está disponível para responder. Qualquer dúvida lá. Recado dado, aproveita e traga sua doação. Faça esse contato com o Juvinho e ajude essa instituição aí, né. Com mais de oito décadas de história, cuidando dos idosos do nosso estado. Essa matéria foi feita com imagens de Denilson Tavares. Ananda Braga, por Felicidade Urgente. Vamos deixar o contato do Instituto Juvinho Barreto para você que pretende fazer a sua doação. Anota o telefone 3220 1302. Você pode entrar em contato também pelo Instagram, arroba juvinho barreto. Olha, para você entrar em contato com a nossa produção, é muito fácil. O e-mail é núcleofelicidadeurgente39.gmail.com E você pode falar comigo também no Instagram, arroba jccastrofelicidadeurgente. Gente, o número de casos de dengue reforça a importância da vacinação. Crianças com idades entre 10 e 14 anos devem ser imunizadas. E as unidades básicas de saúde do município estão disponibilizando o imunizante para que os pais busquem o serviço mais próximo da sua residência. Complete seu esquema vacinal com a vacina bivalente e se proteja contra as variantes do vírus Covid. O nosso Felicidade Urgente vai ficando por aqui e nos encontramos no próximo programa, se Deus quiser. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.